Pra quem fica me perguntando toda hora como é que tá o desenho, como que eu faço, como é que tá saindo, vai o tutorial básico de como fazer. Primeiro pega a folha em branca, o lápis, não, o lápis nem precisa, basta fazer assim e está pronto. Funciona com qualquer tamanho, qualquer modelo, qualquer cor, você nem precisa usar lápis, nem lápis de cor, nada. E tá pronto o seu desenho.